A sequência do manual dos pads, né? E a gente vai fazer essa daí, a número 3 do manual, tá bom? A gente já tem pronto aí, no vídeo anterior, essa base, né? E a gente vai estar agora fazendo a aplicação da base, essa base aí é horizontal, né? É acima das gavetas e também a divisória ali que vai pegar as prateleiras. Vocês podem perceber aí pelo manual que eu tô falando. Essa daí é a divisória, eu vou estar aplicando nela essas buchas, né? É pra receber os parafusos depois. Bem tranquilo de colocar, vocês podem ver que até mesmo com a própria mão, sem precisar do martelo. Claro que às vezes, na maioria das vezes, a gente usa o martelo pra colocar elas, galera. Elas não vão entrar assim tão facilmente, né? Mas nesse caso aí, deu pra colocar. Bem simples. Vocês seguem na orientação desse canalzinho, dessa linha aqui, risco em cima dela, né? Vocês botam de acordo com o furo da peça, né? Pra poder, quando o parafuso entrar no furo, pegar também no furo dela, né? Desculpa, galera. Então, vocês vão seguindo aí o que eu tô fazendo, que com certeza vocês vão conseguir também fazer a montagem de vocês, né? Vocês que já montaram as gavetas, já montaram a base. E agora vamos pra essa outra parte aí da montagem. Viu que aí eu usei o martelo, né? Pra encaixar elas melhor. Agora eu tô pegando ali os parafusos que eu vou usar pra unir as duas peças, né? Vocês observem bem, galera, que essa base divisória na horizontal, essa mais profunda e mais larga, ela não tem a fita na frente, né? Que ela vai ser colocada com uma peça de acabamento depois, né? Uma frentezinha de madeira mesmo, né? E ela pode confundir vocês aí, mas ela também tem essa furação. Vocês observem que a furação tem que ficar do lado esquerdo aí, né? De quem tá assistindo do lado direito, né? Mas do meu lado, né? De quem tá montando ali, do meu lado esquerdo, né? Aqui eu tô com a peça ali, por trás da peça, né? Tô segurando com a mão esquerda, ó. Ela fica ali do lado esquerdo ali. Tá bom? Vocês parafusem ela. Vocês observam esse detalhe pra vocês não, de repente, botar ela do lado errado. Vocês olhem aí no manual direitinho, ó, o lado que ela fica. Que pode acabar dando uma confusãozinha aí nessa hora de escolher esse lado aí, né? Logo essas duas peças aí mais largas, essa que eu tô na horizontal aí, Ela é igual a outra que vai ficar em cima, né? Exatamente igual. Então, vocês têm que observar essa furação, esse lado. Porque ela pode acabar, não sei, sem querer, colocando do outro lado, tá bom? Observa isso. Coloca do lado esquerdo, do jeito que tem que ser no móvel, no modelo, né? No manual. E não vai ter problema. Essas peças vocês separam também. Como eu pedi pra separar as outras peças. Vocês podem fazer nessa. Você já separa todas essas peças que vai ser usada nessa parte da montagem, né? Porque no caso, essas duas peças aí... O trilho, né? De correr as portas, né? Aí tem toda a questão das ferragens, né? Essas cantoneiras aí, ó. Os parafusos, né? Vocês separam tudo que é pra ficar mais fácil de vocês seguir essa montagem, né? Vou tá aplicando essas cantoneiras aí agora. Aí no manual, essas cantoneiras quase não aparecem, galera. Mas pode botar sem medo que precisa ter essas cantoneiras aí, tá? Poder fixar a base lá, a divisória aí, né? A horizontal, né? Essa prateleira horizontal e essa divisória que vai ficar em cima disso aí. Ela tem que tá fixa nessas cantoneiras. Não pode ficar solta, né? Mostrar aí no detalhe aí a fixação dela pra vocês. Deixar realmente todas as dúvidas tiradas, né? Ok? As cavilhas aí, onde a peça lá também encaixa, né? Ajuda a prender. Tá bom? Agora eu vou fazer a colocação da peça ali acima. Lembrando, galera, que geralmente eu não gosto de fazer a montagem nesse ritmo aí, né? Porque... Seguindo exatamente essa peça, o jeito que essa montagem tá aí, mano. Eu tô fazendo essa montagem assim pra facilitar pra vocês que não são montadores, né? Tem que acompanhar de acordo com o manual de montagem, né? Geralmente eu... Seguindo de outra forma aí mais... Mais rápido, é mais fácil e segura, né? Essa peça aqui tá em pé aí, galera. Ela tá apoiada somente nos parafusos, né? E aí, vocês forem montar, vocês que não são montadores... Então, apenas montando esse móvel de vocês... É bom que vocês estejam aí com duas pessoas pra não ter perigo... Dessa peça cair aí pra um lado ou pro outro, né? Alguém ficar ali segurando essa peça aí... Porque pode ser que ela tome pra um lado ou pro outro e acabe machucando ela, né? Quebrando ela, o parafuso, né? Ela tá em pé ali praticamente solta, né? Como eu tenho prática... Eu sei... É... Ter o cuidado necessário pra não bater nela, né? Pra ela não virar, né? Mas vocês que estão começando, é bom... Fazer a montagem desse guarda-roupa... Principalmente nessa parte aí da montagem... Com o ajudante, né? Com a pessoa do lado aí pra tá... Próximo aí, segurando essa peça pra não ter perigo dela virar e... Acabar quebrando ou machucando, né? Tanto o móvel como até mesmo vocês, né? Certo? Vê que ela tá em pé aí, ó... Só segura embaixo, nem pelos parafusos... E praticamente, galera... A montagem da terceira parte do manual que pede é isso aí, né? Agora eu vou fazer a instalação aí do trilho... Exatamente como tá aí no manual... Conseguindo o manual de montagem nesse... Essa montagem pra facilitar pra vocês, hein? O andamento da montagem, galera... Galera, se você não for inscrito... Por favor, inscreva-se aí... Deixe seu like... Comenta se você tá gostando dessa série... Se você tá conseguindo acompanhar bem... Se o vídeo tá de boa... Se você já fez os outros... As outras partes dos vídeos anteriores... Deu tudo certo... Aí, galera... Tem essa furaçãozinha aí, ó... Que é a marcação do trilho... Então, comenta aí, galera... Diz pra mim aí... Se... Se eu ajudei vocês aí... A fazer a montagem... Se deu pra fazer a montagem desse guarda-roupa aí de vocês, né? A gente fica feliz quando a gente... É... Ver que a gente tá conseguindo ajudar as pessoas, né? Com o nosso objetivo aqui, né? De fazer esse vídeo... Ok? E pronto, galera... Terminei a terceira parte aí, ó... Tá montado... Agora é só... No próximo vídeo... Vocês continuarem acompanhando, né? Vocês fazerem... O que foi proposto aí, né? Vocês façam, né? E a gente se vê aí no próximo vídeo, galera... O próximo vídeo já vai tá saindo também... Tá na playlist... Né? Conferindo aí, ó... O que foi pedido pra fazer, né? Foi feito, né, galera? Tá bom? Se você... Tem interesse em aprender a montar móveis, né? Profissionalmente... Deixa eu deixar o link aí pra vocês, né? Tem um curso aí pra vocês aí... Procurar fazer, caso queira, né? E é isso aí, galera... A gente vai se ver agora... No próximo vídeo... Até mais! Obrigado por assistir! Tchau!